Errado em 24 horas. Vamos lá. Quem nunca errou aí, né, Ravel? Normal. 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 Quando você for embora, eu disse pra você. Esse cara só vai te fazer sofrer. Deixa eu louvar, se escuta o que eu te dou. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar. E vai pedir a ele pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara, vai me dar graça. Eu descobri que ele foi só a ilusão. E não faz amor como você, querida. Aí você vai ver que dorme com o carregado. Vem te deixar na mão depois de ter traçado. Aí ninguém avisa suas fantasias. Quando você foi embora, eu disse pra você. Esse cara só vai te fazer sofrer. Deixa eu louvar, se escuta o que eu te dou. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar. E vai pedir a ele, ele não vai te dar. E vai pedir a ele pra ficar comigo. E vai pedir a ele, ele não vai te dar. E vai pedir a ele, ele não vai te dar. Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia tentando te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã e eu aqui pensando em você Fico volando na cama até o dia amanhecer Vinte e quatro horas, não vale, desculpa a nossa canção Será que isso é obra da canção, só pode ser provocação Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia tentando te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vinte e quatro horas, não vale, desculpa a nossa canção Vinte e quatro horas, não vale, desculpa a nossa canção Isso é obra da canção, só pode ser provocação Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia E eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vinte e quatro horas por dia E eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar E eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Amém.